Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é dando uma dica para vocês de como colocar os cílios postiços, porque muita gente ainda tem dificuldades na hora de colocar os cílios postiços, né? Uma amiga minha mesmo, toda vez me pede para ensinar ela, né? Porque ela já tentou várias vezes e não conseguiu, então eu decidi fazer um vídeo mostrando como é que eu coloco os cílios postiços. É muito fácil, eu uso a cola DUO, tá? E vamos lá, vou aplicar um pouquinho de cola à parte, deixa eu pegar os meus cílios. Eu não estou maquiada, tá? Porque esse vídeo é só para demonstrar como é que eu aplico os cílios postiços, então eu não fiz maquiagem, meninas. Mas, com a minha demonstração, vocês me perdoam, né? Vocês vão me perdoar, porque é só uma demonstração. Ok, vamos lá, vou aplicar um pouquinho da cola, tá? Aqui nos cílios postiços. O importante é deixar a cola secar um pouco, tá? Porque se coloca com a cola muito mole, os cílios vão ficar dançando nos olhos e vocês vão ter mais dificuldade, tá bom? Então, eu aplico uma quantidade pouca, mais ou menos assim, tá? Não sei se dá pra ver. Espero enxugar um pouquinho. O que aconteceu eu falando com vocês. Ai, ai. E como vocês passaram o ano novo, espero que bem. Né? Que se divertiram bastante. Eu passei trabalhando, mas me diverti muito, muito, muito também. Porque eu trabalho e me divirto. Então, foi ótimo. O importante é que estamos com saúde, né? Essa semana eu não vou trabalhar de noite. Porque eu tenho dois trabalhos, né? Eu trabalho na lavanderia e tenho o bar, que funciona à noite, mas essa primeira semana depois das festas eu fechei. Então, eu vou ter mais tempo, tá? Vou estar mais descansada. Então, eu vou fazer mais vídeos. E eu decidi fazer vídeos com dicas de maquiagem. Porque fazia tempo que eu não fazia vídeos com dicas de maquiagem pra vocês. E tem umas amigas minhas, né? Que me seguem, que me perguntavam. Mas, Júlia, você não gravou mais vídeo com dicas de maquiagem? Então, grava. Que a gente gosta. Então, eu vou voltar a gravar mais, tá bom? E vamos lá. A aplicação dos cílios. Cílio é tudo uma maquiagem, é vida. Então, esperem chegar um pouquinho. Vamos à aplicação. Aí eu começo aplicando pelo meio dos olhos. Vamos lá. E depois eu vou colando as laterais. Vamos lá. Quando tá maquiada, o resultado é muito melhor. Mas é muito fácil. Só precisa ter um pouco de paciência. Quando eu faço a maquiagem, eu passo primeiro a máscara nos meus olhos. Aí aplico os cílios. E depois, novamente, eu passo a máscara nos cílios pra unir, né? O postiço com o meu. E pronto, meninas. E aqui está os meus cílios postiços colados. Fica outra coisa, né? Olha só. Claro que se eu tivesse com maquiagem, era muito melhor. Mas eu não fiz a maquiagem porque eu queria mostrar a vocês só como é que eu aplico, tá? Depois eu faço um vídeo com a maquiagem e com os cílios, né? Mas aqui vocês já viram alguns. O importante é aprender a técnica de aplicação. Viram como é fácil e rápido? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Não esqueça de dar o meu joinha nesse vídeo, de se inscrever no canal, quem ainda não tá inscrito. E acompanhar as outras dicas que vêm por aí, tá bom? Não esqueçam, inicia colando o meio, tá? No meio dos olhos, depois vai pras pontas e depois pro cantinho do olho. É muito fácil e rápido, meninas. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!